Faça um registro biométrico no terminal. Já? Então vamos lá. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Pelo e-mail, o senhor José Agnaldo Pereira solicitando informações sobre a existência de alguma demanda na casa sobre a alteração de percentuais de distribuição do ICMS esportivo, que atualmente é de 0,1% do montante do ICMS arrecadado, e que ele quer informação. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições para as quais foram designados como relatores. Projeto de lei 436-2023, em turno único, deputado Mário Henrique Caixa. Projeto de lei 1115-2019, em turno único, deputado Coronel Henrique. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.817, em turno único, que declara de utilidade pública, associação esportiva e de apoio comunitário ao meio rural de Itaipé. Tá perto aqui, ó. Itaipé A.S. Com sede no município de Itaipé. O autor do projeto de lei é o deputado Jean Freire, e o parecer pela aprovação pela emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. O relator é o deputado Coronel Henrique. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. O processo nominal. Como vota o deputado deputado Caixa, Mário Henrique Caixa. Voto sim, presidente. Como vota o Coronel Henrique. Voto sim, senhor presidente. Projeto de lei... Eu também voto sim. Aprovado o projeto de lei nº 3.817-2022, em turno único. Em votação, a emenda nº 1. A emenda nº 1 pelo processo nominal. Como vota o deputado Mário Henrique Caixa. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Coronel Henrique. Voto sim, senhor presidente. Eu também voto sim. Aprovado a emenda nº 1. Projeto de lei 294-2023, em turno único. Que declara de utilidade pública Associação de Artes Marciais, Karatê, Punhos, Shotokan. Ginástica e arte são vida. A Marques. Com sede no município de Bom Despacho. Autor do projeto. Deputado Fábio Avelar. Parecer pela aprovação. Relator do projeto. Projeto avocado a mim. Em discussão, o projeto. Como vota os deputados pela votação nominal. Como vota o deputado Mário Henrique Caixa. Voto sim, senhor presidente. Como vota o Coronel Henrique. Voto sim, senhor presidente. Eu também voto sim. Aprovado o projeto. Requerimento 1738-2023, em turno único. Requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Uberlândia pedido de providências para construção com a participação dos skatistas e da Associação Galpão Skate UDI de uma nova pista de skate que contém a infraestrutura equivalente ou superior à pista de skate UDI demolida no bairro Brasil. Garantindo-se que o edital de licitação contém a exigência de que a execução da obra seja realizada pela empresa com experiência na construção desse tipo de pista. Requerimento 1739-2023, em turno único. Esse requerimento trata-se e é encaminhado à Subsecretaria de Esporte, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, à Secretaria de Estado de Cultura, Turismo, a Seculti, o pedido de providência para que haja investimento no skate amador, skate core, e valorização dessa prática esportiva, de modo a enfrentar a criminalização dos skatistas e promover o reconhecimento de skate como um esporte, e seja encaminhado ao referido órgão notas taquigráficas da quarta reunião extraordinária da comissão, que teve por finalidade debater os impactos culturais decorrentes da demolição do Galpão Skate UDI, ocorrida em 1º do 4º de 1923, em Uberlândia. Requerimento 1741-2023, em turno único. Requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a limpeza de iluminação e iluminação de demais melhorias necessárias para favorecer a prática de skate na pista existente no Parque das Mangabeiras, e para a articulação de ações pertinentes com órgãos de segurança pública com vistas a viabilizar a utilização do referido espaço. Requerimento 1742-2023, em turno único. Requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Santa Luzia pedido de providências com vistas que sejam feitas readequações necessárias para que problemas estruturais da pista de skate e street park no bairro Cristina sejam definitivamente solucionados e os equipamentos públicos entregues com segurança para os skatistas e para a população. Requerimento 1743-2023, em turno único. Requer que seja encaminhada ao Ministério de Esporte e à Secretaria Nacional de Políticas para Territórios Periféricos do Ministério das Cidades pedido de providências para que haja investimento em skate amador, skate core, e valorização dessa prática esportiva, de modo a enfrentar a criminalização dos skatistas e promover o reconhecimento do skate como esporte. E seja encaminhado referido ao órgão notas taquigráficas da quarta reunião extraordinária da comissão que teve por finalidade debater impactos culturais decorrentes da demolição do galpão, skate e UDI ocorrida em 1 de 4 de 2023, em Uberlândia. Em cumprimento de uma ordem judicial que afetou diretamente as relações e manifestações culturais da cidade. Requerimento 1.744, de 23, em turno único, que requer que seja encaminhado ao Prefeito Municipal de Uberlândia pedido de providências pela limpeza, iluminação e demais melhorias necessárias para favorecer a prática do skate na pista de skate sabiá, bem como para que sejam articuladas com órgãos de segurança públicas a ações pertinentes com vistas a viabilizar a utilização do referido espaço. Requerimento 1.745, de 23, em turno único, que requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para limpeza, iluminação e demais melhorias necessárias para favorecer a prática de skate no bairro Viaduto Santa Tereza, bem como sejam articulados como órgãos de segurança pública, ações que viabilizam a utilização do referido espaço. Votação dos requerimentos. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado todos os requerimentos. Sobre a mesa, pareceres da redação final dos projetos de lei 3.825, de 2016 e 336, de 2023. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados e deputadas que aprovam os pareceres permaneçam como estão. Aprovado os pareceres da redação final. Terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento, os requerimentos. Requerimento à comissão 2.071, de 2023. A deputada que subscreve, a deputada Lohana, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, o requerimento interno que seja realizada a audiência de convidados para debater a importância e realizar a entrega de voto de congratulação à ABSC, Associação de Buritis de Esportes e Cultura, e especialmente a integrantes da sua equipe de handball Mirim, pela conquista inédita do Campeonato Brasileiro de Clubes Femininos 2023, que foi aprovado no requerimento 1.473, de 2023. Requerimento da comissão 2.096, que vem o deputado delegado Cristiano Xavier, que subscreve, requer que o regimento interno possa ser formulado voto de congratulação com honras aos atletas de fisiculturismo, Edevaldo Matos dos Santos, o Edi Wolverine, por representar Minas Gerais o Campeonato Sul-Americano de Fisiculturismo, NPC, ganhando no domingo 21 de 5 de 2023, após disputa árdua, o segundo lugar regional. Edi Wolverine disputou o campeonato com mais 17 atletas de toda a América Latina. Requerimento do deputado Alencar da Silveira Júnior, em que seja apreciado por essa mesa, que peça... que seja encaminhada à mesa pedidos de providências para que a Assembleia, por meio da rádio e da TV Assembleia, promova ações de conscientização sobre o uso excessivo de telas na infância e adolescência, considerando os alertas das entidades de defesa da criança e do adolescente, conforme debates realizados em audiência pública dessa comissão, realizada no dia 23 do 5 de 23, que indicam que impactos negativos para a saúde mental e emocional desse público dá necessidade de amplas campanhas de educação para o uso responsável dos equipamentos. Requerimento do deputado Leonidio Bolsas, em que ele requer providências que promovam a campanha pertinente à conscientização sobre o uso excessivo de telas, também de crianças, por crianças e adolescentes, considerando o alerta da sociedade brasileira de pediatria e dos demais entidades de proteção da criança e do adolescente. requerimento feito pelo deputado Cristiano Silveira, em que ele requer congratulações com a Brígida Carvalho Felipe pela vitória do campeonato mundial de jiu-jitsu World IBJJF, bem como pelas contribuições para a promoção do esporte no estado de Minas Gerais. Requer que seja dada a ciência dessa manifestação à Brígida Carvalho Felipe no endereço dela para que a gente possa congratulá-las. Requerimento em apreciação pelos deputados. Em votação, quero aqui passar para os deputados falarem do seu apoio aos requerimentos. Deputado Mário Henrique Caixa. Boa tarde a todos, não é, presidente? É uma alegria muito grande estarmos novamente aqui reunidos na nossa comissão de esportes com assuntos importantíssimos. Eu vi hoje que o skate tem sido aí e foi, está sendo nessa reunião um destaque. E eu vejo a importância desse esporte, principalmente depois que nós tivemos as Olimpíadas do Japão, e nós tivemos a nossa fadinha do skate, a Raíssa Leal, também já com a Letícia Buffon, uma atleta já mais experimentada e foi realmente uma febre, né, que tomou conta aí de todo o Brasil, né, o desempenho dessas atletas, tão jovens ainda, né, principalmente a nossa Raíssa, e eu vejo sim com muita importância todos os requerimentos aprovados, principalmente no que tange ao skate e à prática desse esporte, que a tendência agora é cada vez um crescimento maior, né, já que nós teremos também ano que vem Jogos Olímpicos em Paris, e a Raíssa estará também nos representando, e outros atletas que também estarão levando aí esse nome do Brasil à frente nesses Jogos Olímpicos tão importantes o ano que vem. Parabéns, deputado. Deputado Mário Henrique Caixa, quero aqui passar a palavra para o nosso Coronel Henrique. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputado Mário Henrique Caixa. Inicialmente, aqui, destacar a presença dos alunos do curso de Direito do Centro Universitário de Sete Lagoas, da Unifem. Sejam muito bem-vindos. Professor Rafael, responsável pela turma. Essa comissão é a Comissão de Esporte, Lazer e Judicial, Juventude da Assembleia, em que nós tratamos os temas pertinentes a esses três temas. E após a aprovação desses requerimentos, senhor presidente, citando também a presença do deputado Leonidio Bolsas aqui conosco, eu queria trazer um assunto que eu ainda não trouxe para essa comissão o presidente Oscar, deputado Caixa e deputado Leonidio Bolsas. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar em defesa das escolas cívico-militares no Estado de Minas Gerais. Foi uma política implantada no último governo federal. Nós temos em Minas Gerais hoje 18 escolas cívico-militares funcionando. Nove na rede pública estadual e nove na rede pública municipal. Essas escolas elas passaram por dificuldades na implantação. Tivemos em 2020 e 2021 escolas fechadas pela pandemia. Mas 2022 nós conseguimos viabilizar, vou falar da rede estadual aqui, nós temos duas escolas estaduais em Belo Horizonte, a escola estadual Princesa Isabel, a escola estadual Assis Chateaubriand, uma no bairro Aparecida e outra no bairro Boa Vista. Nós temos duas escolas em contagem, a escola estadual Padre Zé Maria Deman e a escola estadual Lígia Maria de Magalhães. Nós temos a escola dos Palmares em Birité, nós temos a escola Cônigo Oswaldo Lustosa em São João del Rei, escola estadual Olímpia de Brito em Três Corações, escola estadual Venceslau Brás em Itajubá, nós temos a escola estadual Governador Bias Fortes em Santos Dumont. São nove escolas públicas da rede estadual que recebem hoje, deputado Leonid de Bolsas, nos seus quadros, militares das Forças Armadas aposentados da reserva que são contratados com o recurso do Ministério da Defesa e entram nessa escola, Oscar, como um apoio, um apoio administrativo. Eles não ocupam o local dos professores, eles não ocupam, não substituem os professores, eles ajudam na gestão como acontece nos colégios de Tiradentes, em que os nossos militares não são professores. Todos os professores do colégio de Tiradentes são civis. Os militares participam da gestão administrativa. E essas escolas, elas contam, até hoje, com o governo, um convênio do governo federal. Mas que, infelizmente, ontem, dia 12 de junho, durante o programa Roda Viva da TV Cultura, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou, definitivamente, o término desse programa das escolas cívico-militares. Disse que não há interesse desse governo em manter essa política. Talvez, por essa política, dar muito resultado. Nós temos resultados incríveis. Eu visito essas escolas. Para você ter uma ideia, deputado Mário Henrique Caixa, a nossa escola estadual Princesa Isabel, ali na favela do Sumaré, no bairro Aparecida, quando a escola foi implantada lá, a professora Rita e a vice-diretora Michele, nós tínhamos 600 alunos matriculados. Hoje, na escola, tem 1.300 alunos matriculados. Tanto a aceitação da comunidade, os resultados, a disciplina dos alunos, a família fica tranquila com tanta violência, com tanta indisciplina no nosso ambiente escolar, de colocar os seus filhos nessas escolas, em que nós temos ali, reforçando a equipe, a presença desses militares aposentados, todos com mais de 50 anos, que estão lá para cooperar. E ontem, o ministro Camilo Santana anunciou que esse programa irá ser encerrado pelo governo federal. Mas ele deixou, pelo menos, uma mensagem boa, deputado Oscar, e é isso que eu vou propor que nós façamos nessa nossa comissão de juventude. Ele abre, durante a sua fala, a oportunidade para que os estados interessados, para que os governadores interessados, mantenham a política nos estados. Eu já tive uma conversa prévia com o governador Meus Ema, quando conversamos sobre a Fucan, e ele se mostrou muito favorável a que Minas Gerais tenha, mantenha, através de ações do próprio estado, às escolas cívico-militares do estado de Minas Gerais. Eu estou formulando, formulei um requerimento, presidente, que deve chegar aqui para aprovação, para que nós façamos uma nota de apoio à manutenção desse programa pelo governo federal. Porque muito me impressionou, deputado Leonil de Bolsas, que na semana retrasada, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia dessa Casa, aprovou um requerimento solicitando o fechamento do programa. Eu fico curioso de... Faço uma pergunta aqui. Será que os integrantes que votaram nesse requerimento, será que eles visitaram as escolas cívico-militares da rede estadual do estado de Minas Gerais? Será que eles conversaram com os pais? Será que eles conversaram com os alunos? Ou é simplesmente uma pauta ideológica? Eu lamento que a nossa juventude, nesse momento de tanta turbulência na nossa política, sofra diretamente os impactos de pautas ideológicas. Porque nós temos resultados concretos na melhoria do IDEB. Nós temos o índice de desenvolvimento da educação básica, as avaliações, com resultados já concretos nas nossas escolas cívico-militares. Então, não existe justificativa para que nós queiramos atacar um programa que tem dado resultados para a nossa juventude. Fica aqui a minha... Primeiro, o lamento para que o Ministério da Educação, o que eu já previa, que o Ministério da Educação não fosse apoiar esse programa, mas fica a esperança que o governo do Estado, o governador Romeu Zema, apoie essa iniciativa. Não só nas nove escolas da rede pública estadual já existente, mas também nas nove escolas municipais apoiando os prefeitos. Prefeito de Lagoa Santa, Uberlândia, Araguari, Santa Cruz de Minas, lá perto de São João del Rey, Barbacena, São João Nepomuceno, todas essas cidades implantaram escolas cívico-militares na rede municipal de ensino. Eu tenho convicção plena, trabalho nisso com muita clareza. Meu filho estudou no colégio militar, Leonilde. Eu fui aluno de uma escola militar e fui professor de escola militar. Então, eu tenho a visão de pai, de aluno e de família nessa proposta pedagógica que só tem a engrandecer a qualidade das nossas escolas, principalmente porque preserva no ambiente escolar os valores, valores inegociáveis. Eu digo que currículo, matéria pode mudar, mas respeito, disciplina, respeito aos mais velhos, valorização ao professor são valores inegociáveis nas nossas escolas. Levo aqui, presidente Oscar, para que nós discutamos esse tema a partir desse próximo segundo semestre que está chegando para que as escolas cívico-militares saiam fortalecidas com o apoio da Comissão de Juventude dessa Casa, porque a Comissão de Educação já demonstrou que não tem boa vontade com esse programa que demonstra tantos resultados e sucesso para Minas Gerais. Devolvo a palavra. Quero aqui parabenizar o coronel Henrique pelas belas palavras e poderá contar comigo, deputado. Acho extremamente válida. Sobretudo, quero também defender uma escola cívico-militar na região do extremo norte de Minas, lá na região e na cidade de Janaúba, onde o batalhão daquela região, que comanda aquela região, já me demandou essa necessidade, uma vez que também será plural, aberta ao público, para que todas as pessoas possam ingressar, que assim concordarem com o modelo de gestão. Neste momento... Pela ordem, senhor presidente, só aproveitando aqui a assessoria, agradecer, vou apresentar aqui um requerimento, para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que mantenha o programa de escolas cívico-militares na rede estadual de ensino e apoie financeiro e tecnicamente os municípios que desejarem implantar o modelo em suas redes de ensino. Apresento esse requerimento. Quero aqui registrar a presença do nosso deputado Leonidio, muito obrigado. Quero incluir o requerimento também aqui colocado pelo deputado Coronel Henrique na nossa lista de requerimentos. Quero cumprimentar a Unifem, de Sete Lagoas, o centro universitário que aqui estão prestigiando a nossa reunião. Em votação os requerimentos. Os deputados que aprovam mantenham-se como estão. Aprovados os requerimentos. transfiram a presidência para o deputado Mário Henrique Caixa para que eu possa também apresentar um requerimento de minha autoria. Com a palavra o deputado Oscar Teixeira para a leitura dos requerimentos. requerimentos. Requerimento 20091-23, deputado que subscreve nos termos do artigo do regimento interno seja realizada audiência pública para debater sobre racismo no esporte no âmbito do Estado de Minas Gerais. Em votação o requerimento as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Oscar. Muito obrigado a cada um de vocês. Esse tema do racismo no esporte é um tema que sempre tem aparecido à tona. Será uma discussão muito especial aqui em nossa comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. e até a próxima reunião. E aí Obrigado.